Aqui atrás do Cromwell, é para você e também para o verbetógrafo. Eu queria justamente a conexão do parabanho antes, durante e após as decisões críticas. Assim, como eles vêm acontecendo e como interpretar? Não, se isso acontece é porque a pessoa está sendo monitorada. Se acontece antes, durante e depois, é porque ela está sendo monitorada. Geralmente, não precisa disso, porque ela começa a ter autoconsciência, eles apenas mostram que estão ali presentes. Acabou, a pessoa mesmo, ela desenvolve, tem desenvoltura, ela desembaraça o trabalho dela. Não precisa de nada disso, mas essas coisas todas ocorrem. Entendi. Obrigada. Agora, o processo é que o próprio fenômeno é auto-persuasivo, ele convence a pessoa. Se uma pessoa insiste no para-fenômeno, ela acaba admitindo tudo, porque o fenômeno é incontestável. Não tem jeito de fugir. É a pessoa consigo mesma. Não tem jeito. Como é que fica? Como é que fica? Obrigado.